Olá meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e este é o canal na luz do Espiritismo e vamos para mais um Evangelho no Lar aqui no canal agradecendo a companhia de todos que estão sempre aos domingos aqui, nos ajude curtindo, compartilhando, deixando seu comentário. Vamos também elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria, a espiritualidade amiga, se você sabe o nome do seu mentor ou da sua mentora, pode ir se ligando mentalmente, pedindo a presença, a participação deles neste momento de oração, de falarmos do Evangelho e vamos juntos, com muito amor, com muita disposição para o nosso Evangelho no Lar. Hoje é dia 25 de setembro do ano de 2022, já estamos aí na primavera aqui no Brasil, aos irmãos que ouvem de outros países, também estão entrando aí no outono, ambas as estações de transição. Vamos então a nossa prece inicial, pedindo a autorização ao nosso Mestre e amigo Jesus para iniciarmos hoje o nosso Evangelho e agradecendo a ele pela presença. Deus, o nosso Pai de infinita bondade, Mestre e amigo Jesus, Mãe Maria e espiritualidade amiga, juntos estamos aqui em um só pensamento para agradecermos pela nossa existência, por estarmos encarnados e por estarmos passando por uma etapa evolutiva na Terra. Gratidão, Deus, por nos permitir este planeta tão belo, tão rico de recursos, que nos ajuda ao aprendizado. Gratidão pela água, gratidão pela energia elétrica, gratidão também pela internet, porque sem ela hoje não estaríamos juntos. Obrigado por tudo, Deus, que nos ajuda no nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Somos eternamente gratos. E neste domingo pedimos as bênçãos. Pedimos que esteja neste Evangelho nos ajudando, abrindo mais a nossa mente e também nos conectando mais ainda com o plano espiritual. Sendo assim, juntos vamos iniciar. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos em setembro. Setembro é o setembro amarelo, prevenção ao suicídio. Algumas semanas atrás, no início de setembro, eu falei sobre saúde mental e suicídio, uma visão mais psicológica. E hoje, encerrando aí essa temática do setembro amarelo, nós vamos falar de suicídio na visão espírita, exclusivamente na visão espírita. Lembrando que eu sempre proponho aqui para vocês o tratamento tripé. Tratamento com psiquiatra ou neurologista, tratamento com psicólogo e tratamento espiritual para nós que acreditamos na vida além da vida. Aliás, que acreditamos não, que sabemos da vida além da vida. Tratamento tripé ajuda a todos nós e podemos ter grandes ganhos com a saúde mental. Falamos da saúde mental, então, no evangelho. Se você não ouviu este evangelho, eu recomendo. Envie para alguém que esteja precisando. Temos palestra também de saúde mental. Tema muito importante e abrangente na atualidade. Todos nós temos que ficar atentos à nossa saúde mental, porque sabemos que sem saúde mental, nós temos uma grande perca nos outros setores da vida. vida social, vida financeira, vida também amorosa. A saúde mental é extremamente importante. Cada dia mais a ciência psicológica, ciências médicas, a ciência social entende a importância da saúde mental. E é claro, foi um tema muito debatido na pandemia, porque nós encaramos frente a frente os nossos pensamentos. Nós encaramos mais ainda as nossas angústias. Quando tivemos que ficar um pouco parado, trabalhar menos ou trabalhar com medo. A gente sabe que o medo também é muito prejudicial. Então, hoje, eu vou falar do suicídio na visão espírita exclusivamente. Também você pode nos ajudar compartilhando com pessoas que estejam necessitando de ouvir um pouco sobre o tema. Eu gosto de chamar pessoas que desistiram desta existência, ou seja, os nossos irmãos e irmãs desistentes. Sem medo, sem tabu, sem pensar em punição. Vamos conversar aqui honestamente, sinceramente, sobre o suicídio. Tentando clarear os nossos pensamentos, para vocês também terem material para discutir sobre o tema. Esclarecer alguém, um jovem, um amigo, um sobrinho, um filho, um pai, uma mãe. Não importa. Vamos levar o tema sempre. A gente fala setembro amarelo aqui para chamar a atenção, dar luz sobre o tema. Porém, este é um tema de extrema necessidade que deve ser falado todos os dias do ano. Não podemos deixar somente para setembro. Se você é professor, educador, se você tem um grupo de jovens aí na Mocidade Espírita, vez por outra, fala sobre saúde mental, fala sobre prevenção ao suicídio. Como eu disse, no nosso Evangelho de Saúde Mental, 98% dos casos das pessoas que desistem da vida estavam com algum tipo de transtorno mental leve ou grave. Então, com o tratamento, as chances do suicídio reduzem até em 99%. E é claro, a gente sabe que um sentido da vida, uma espiritualidade, uma religiosidade, independente de qual nome vai ser essa religião, pode também ajudar aí no processo integral. Sabemos também, como espíritas, que nós temos muitos suicídios, infelizmente, por vias da obsessão. Então, devemos ficar atentos. Quando a gente desconfiar, temos que mudar o nosso padrão vibratório e pedir auxílio. Não tenha medo nem vergonha de pedir auxílio a um centro espírita, com passe, com água fluidificada, colocar o nome na reunião mediúnica, peça socorro, peça ajuda ao seu mentor. Não deixe para amanhã, peça hoje. Ouvir o Evangelho também já ajuda bastante para vocês vibrarem. Trazendo as informações do livreto da FEB, em defesa da vida, suicídio não. Você continuará a viver depois da morte. Suicídio é uma ilusão. Procure ajuda. São várias as causas que levam uma pessoa a desistir da vida. Todas as indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divina. Materialismo severo. Lembrando, meus irmãos e minhas irmãs, visão espírita. A nossa visão aqui do canal. Materialismo severo. A solidão. A depressão. Enfermidades incuráveis. Violência, maus tratos, abusos de todos os tipos, pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, ou seja, não somente o álcool, mas outras drogas, distúrbios mentais ou transtornos mentais, desesperança e a obsessão de espíritos. É assim que nós, espíritas, temos esta visão. O suicídio e a loucura. Nós vamos trazer um pedaço do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 5, no item 16. A incredulidade. A simples dúvida sobre o futuro. As ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral quando se vêem homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que ouvem ou leem que estes não têm nada a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que são infelizes. O melhor, o que podem fazer é matar-se. O que lhes poderia dizer para desviá-los desta consequência? Que compensação pode oferecer-lhes? Que esperança lhes pode dar? Que esperança nenhuma a não ser o nada. Daí se segue concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde para sofrer ao mesmo tempo. A propagação das doutrinas materialistas é, pois, um grande veneno que inocula a ideia do suicídio e que na maioria dos que se suicidam e os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. O espiritismo, com o espiritismo, a dúvida já não é possível. Modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida, o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência, a resignação, que afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Meus irmãos, é sem dúvida alguma que entendermos que temos uma vida além dessa e que estamos aqui numa etapa de evolução, previne sim contra o suicídio. É por isso que podemos falar do espiritismo para as pessoas. Não no sentido de punição. Ah, se você se suicidar, você vai para o vale dos suicidas, para o umbral. Isso não ajuda ninguém, meus irmãos. Vamos falar da fé, do amor, da caridade, das boas coisas que nós podemos encontrar com o espiritismo. O espiritismo nos ajuda a ressignificar, a entender a dor, não a adorar a dor, porque nós já temos recursos materiais através da medicina, através da psicologia, através da fisioterapia, das atividades físicas que diminuem a dor. Até mesmo doenças crônicas têm tratamento tão eficaz que nos ajuda muito quando temos uma pressão alta, um diabetes, HIV, outras doenças, lúpus, enfim, reduz a chance de sentirmos dor. E é claro que nós temos doenças que nos levam ao leito e também algumas que aceleram a nossa morte. Mas entender que não temos apenas essa existência, que já passamos por tantas outras e ainda vamos passar por tantas outras no futuro, nos ajuda a entender cada passo dessa existência. O espiritismo combate a ideia do materialismo, que temos que viver tudo nessa encarnação, que temos que aproveitar ao máximo, enfim, as ideias. Ah, mas vocês podem pensar, tem muitas pessoas que não acreditam em nada, que são pessoas ateus e que são pessoas dignas, honestas, que nunca fariam mal a ninguém ou que nunca pensaria suicídio. Porque o suicídio, meus irmãos, é uma auto-lesão provocada em nós mesmos, uma violência provocada em nós mesmos. E vocês estão corretos. Tem pessoas que têm todas essas qualidades e não acreditam em nada. Perfeito. Porém, tem outras que acabam se suicidando por também ter a ideia materialista. Nós não podemos generalizar, assim também como tem espíritas que são extremamente bons e outros que não são extremamente bons. Não é isso que vai dar o caráter, que vai dar a saúde mental. Mas, é como a gente falava no outro evangelho, é o sentido da vida. Aquilo que faz sentido para você. Então, não custa nada nós falarmos das ideias espirituais, da vida, do plano espiritual. E aí, se aquilo casar com as ideias que a pessoa tem, ótimo. Se não, a gente segue. Mas isso tem que ajudar, como eu sempre falo aqui no evangelho, em primeiro lugar, a nós mesmos. Porque quando a gente é ajudado, quando a gente melhora o nosso estado vibracional, aí sim poderemos ajudar os outros. Com oração e também com esclarecimentos. Questões do Livro dos Espíritos sobre o suicídio. Inicia na 943. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos? Sem motivos que justifiquem. Os Espíritos respondem. Efeito da ociosidade, da falta de fé e, muitas das vezes, da saciedade. Para aqueles que exercem as suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa com más rapidez. Suportas as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação. Quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Questão importante aí que nós falávamos também. Hoje, um dos pilares da saúde mental, a gente entende que é o trabalho. Eu não estou falando aqui só do trabalho remunerado. Algo que você faz durante o dia que possa também te desvirtuar de pensamentos angustiosos. Quando estamos com algum transtorno, com alguma dificuldade psíquica, o que acontece? Nós acabamos excluindo, às vezes, essas atividades ou até mesmo o trabalho. A gente perde a vontade de trabalhar. É isso que a espiritualidade está falando aqui e o que Kardec falou também, através dos espíritos, da lei de trabalho, de agirmos, de movimentarmos. Chico Xavier falava sempre disso. Não necessariamente um trabalho material, porque às vezes a pessoa nasce com uma condição financeira que não precisa trabalhar especificamente. Mas faça algo em prol de você e também dos outros. Movimente-se. Movimentar em todos os sentidos. Vai nos ajudar bastante. Questão 944. O homem tem direito de dispor da própria vida? Kardec pergunta isso aos espíritos na sua curiosidade e os espíritos respondem bem firmes. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Questão 944. Questão 952. Comete suicídio o homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabia que iriam apressar o seu fim, mas as quais não lhe foi possível resistir, porque o hábito se transformou em verdadeiras necessidades físicas? Os espíritos respondem, é um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado? Há nele falta de coragem, bestialidade e além disso esquecimento de Deus. Os espíritos são muito diretos. Questão 952. Será mais ou menos culpado do que o que tira a própria vida por desespero? Aquela pessoa que está no momento quase de uma crise, de um surto psicótico. Vamos ver o que os espíritos respondem. Só para deixar bem claro aqui, meus irmãos e minhas irmãs, porque o português do livro dos espíritos é um pouco complexo. Então nessa pergunta, o que Kardec perguntou? Quando uma pessoa que tem uma paixão e essa paixão pode levar ao ato do suicídio? O que é isso? Coisas que nós gostamos. Não é uma paixão somente de um homem para mulher, de uma mulher para um homem, enfim. De um relacionamento amoroso. Não é só isso. As paixões aqui é aquelas que vão também aniquilando a nossa própria vida. Que vamos perdendo componentes preciosos. E aí, o que Kardec faz aqui nessa pergunta? Ele pergunta aos espíritos, quem é mais culpado? Quem se mata por um surto psicótico ou quem vai se matando aos poucos? Ou seja, quem vai se levando por essas paixões e acaba indo para um suicídio? E aí Kardec, os espíritos respondem através de Kardec. É um suicídio moral. Não compreendeis que nesse caso o homem é duplamente culpado. Há nele falta de coragem, bechalidade e além disso o esquecimento de Deus. E na próxima, que é 952, os espíritos ainda ressaltam. É mais culpado porque tem tempo de refletir sobre o suicídio. Às vezes a pessoa, num surto, numa desesperança pontual, não reflete. É aquilo que eu falava no Evangelho de Saúde Mental. Às vezes, se a gente deixar chegar num ponto de crise, nós não refletimos. É aquelas decisões que nós tomamos no momento da raiva, da desesperança, da tristeza. O qual nós temos que ficar atentos. Quando a gente está analisando o dia a dia, a gente raciocina melhor. Naquele que o faz instantaneamente, há por vezes uma espécie de desvario que tem alguma coisa de loucura. Lembrando que na época de Kardec, eles usavam loucura para um surto psicótico, para alguém com um transtorno mental grave. Hoje em dia, não se usa esses termos, não custa a gente explicar. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Quanto maior consciência sobre o ato, maior será a responsabilidade. Quem pune, meus irmãos e minhas irmãs? Ninguém além de nós mesmos. É a nossa consciência. Chegamos ao plano espiritual e vemos que estamos vivos e nos vem uma culpa. Não é Deus que vai vir e culpar e colocar um tribunal lá para nós. Manoel Filomeno de Miranda vai dizer O suicídio é terrível, é um mal que aumenta na humanidade e que deve ser combatido por todos os homens, todas as mulheres, toda a sociedade. Essa rigidez mental que resolve pela solução trágica é uma doença complexa. Conscientizar as criaturas a respeito das consequências do ato no alentúmulo, das dores que maceram os familiares, do traje às leis divinas, é método salutar para diminuir a incidência dessa solução insolvável. Dialogar com bondade e paciência com as pessoas que têm propensão para o suicídio. Sugerir-lhes dar-se um pouco mais de tempo, enquanto o problema altera sua configuração. Evitar oferecer bases ilusórias para esperanças fugazes que o tempo desmancha. Estimular a valorização pessoal. Acender uma luz no túnel do seu desespero. Entre outros recursos, constituem terapia preventiva que se fortalecerá no exercício da oração, das leituras otimistas, espirituais, nos passos e no uso da água fluidificada. Aquele que tenta o suicídio e não o vê consumado é candidato natural à recidiva que culmina tão logo se lhe apresenta um móvel desencadeador do desejo. O suicídio é, infelizmente, um grosseiro vestígio da fragilidade humana que ata o homem ao primarismo de que se deve libertar. O homem é, na verdade, a mais alta realização do pensamento divino na Terra, caminhando para a glória total mediante as lutas e os sacrifícios do dia a dia. Bom, aqui eles colocam um depoimento do irmão X que entrevista uma mulher que cometeu um suicídio. Esse vídeo tem aqui no canal, meus irmãos. Vou deixar o link dele aqui nos comentários para vocês assistirem. Se vocês quiserem enviar para alguém, é muito grande, não dá para falar aqui no Evangelho, mas é bom também para nós estudarmos aí. Vamos também aqui mais embaixo às questões do Livro dos Espíritos, que ainda continua. Só para a gente não prolongar muito. Ah, não. Antes a gente vai falar sobre suicídio e obsessão. Tema importante. A irmã Hilda, que nos dá esse relato, é um espírito que já está no plano espiritual. E ela vai nos dizer Falos, humilde companheira, que ainda sofre depois da aflitiva tragédia no suicídio. A alguém que me conhece de perto, a responsabilidade na queda, a que se arrojou infeliz. O pensamento delituoso é assim como um fruto apodrecido que colocamos na casa da nossa mente. Era uma jovem, caprichosa, contrarierada em meus impulsos afetivos, acariciei a ideia da fuga, menoscabando todos os favores que a providência divina me concedera a estrada primaveril. Acalentei a ideia do suicídio com volúpia e com isso, por meio dela, fortaleci a ligações deploráveis com os desafetos do meu passado, que falavam mais alto no presente. Neste momento, a irmã vai dizer que os pensamentos suicidas brotaram na cabeça dela e com isso ela atraiu espíritos de baixa vibração do passado dela que estimularam esse ato. Infelizmente, é o que pode nos acontecer num suicídio por obsessão, reiterando a nossa visão espírita. Ela vai dizer Eu refletia no suicídio com a expectação de quem se encaminha para uma porta libertadora, ela achava, tentando inutilmente fugir de mim mesma. E nesse passo, desacertado, todas as cadeias do meu pretérito se reconstituíram, religando-me às trevas interiores, até que numa noite de supremo infortúnio, infelizmente, ela comete o suicídio. Na penúbra do quarto, rostos sinistros se materializaram de leve e braços intrusos me rodeavam. Vozes inesquecíveis e cavernosas infundiram-me estranho pavor, exclamando É preciso beber o líquido. Senti-me desequilibrada e, embora sustentasse a consciência do meu gesto, bebi o líquido quase sem querer, a poção com que o meu corpo se rendeu ao seu púlculo. Em verdade, eu era e estava obsidiada, ela vai nos dizer. Sofri a perseguição de adversários residentes na sombra, mas perseguição que eu mesma sustentei com a minha desídia e ociosidade mental. Em razão disso, padeci depois do túmulo muitas humilhações que podem rebaixar a uma mulher indefesa. Então, meus irmãos, como a gente disse no início, se você não está conseguindo, sozinho ou sozinha, buscar refúgio na prece, no trabalho do bem, busque ajuda com outras pessoas, busque corrente de orações, busque grupo de apoios, busque reuniões mediúnicas que possam te ajudar. Em muitos centros, a gente não pode participar de uma reunião mediúnica, mas nós podemos chegar lá no centro espírita e pedir para colocar o nome, pedir para fazer um tratamento espiritual, porque, se for uma obsessão, a espiritualidade terá maior alegria em ajudar. Mas, a espiritualidade ajuda, mas depende da gente também a nossa força de vontade de buscar ajudas em outros locais, como a gente falou do tratamento tripé, o tratamento profissional também e as nossas preces, a ligação com o bem, a ligação com o amor ao próximo, com a caridade. Vamos movimentar as forças do bem. Tema, meus irmãos, bem profundo hoje, mas, como palestrante espírita, como profissional de saúde mental também, como entendedor do plano espiritual que sou já há alguns anos em contato com o plano espiritual, não me considero melhor, eu sou um aprendiz também, mas a espiritualidade cobra também de nós falarmos desse tema sempre. É um tema espinhoso, talvez vocês estão se sentindo incomodados em algum ponto. Mas, se você está se sentindo incomodado, mais um alerta. Pode ser que você ou alguém perto esteja passando por essas dores psíquicas e é preciso de olhar com atenção e carinho. Observe você, as suas dores, as suas angústias. se o tema incomoda, é porque ele fala de algo que está nas profundezas do nosso inconsciente. Observe o seu dia a dia e observe os caminhos que nós tomamos. Vamos aqui para a questão do livro dos Espíritos, a questão 956. Aqueles que não podem, podendo suportar a perda de entes queridos, se matam na esperança de se juntarem a eles, atingem o seu objetivo? E aí os Espíritos falam, O resultado que colhem é muito diverso do que esperavam. Em vez de se unirem ao objeto de sua feição, deles se afastam por mais tempo, já que Deus não pode recompensar um ato de covardia, nem um insulto que lhes fazem ao duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que as que pensavam abreviar e não terão para compensá-la a satisfação que esperavam. E aí o que está nos dizendo? Muitos suicidam com aquela questão de falar, Eu vou encontrar mais rápido o meu ente querido. E às vezes, ou na maioria das vezes, não encontra muito rápido. Porque a pessoa, quando ela comete esse ato, meus irmãos, ela está num padrão vibratório inferior. E não é que ela é relegada a umbral, não é que ela é relegada ao vale dos suicidas. Ela não tem condições vibracionais para ir para outra região. Então ela fica ali. E é claro, os espíritos vão nos dizer no livro dos espíritos, cada caso de suicídio é um caso. Muitas pessoas pensam, Será que o meu ente querido vai ficar por anos, por décadas, numbral ou no vale dos suicidas? Meus irmãos, cada caso é um caso. Depende muito da pessoa, da evolução, do entendimento, da boa vontade, da ajuda que ela recebe. Não vamos acreditar em receita de bolo. Camilo Cândido Botelho, no Memória de um Suicida, ele nos fala de algumas pessoas, da história de algumas pessoas que tinham diferenças. Se formos observar, cada espírito ali teve um caminho. Uns reencarnaram mais rápido, outros ficaram mais tempo no plano espiritual. É isso que o espiritismo nos ensina. Depende, tem espírito ali que teve que reencarnar muito rápido. Outros puderam ficar algumas décadas no plano espiritual estudando. Outros passaram mais tempo lá no que ele chamava de vale dos suicidas. Então, depende muito. A gente tem que ter bom senso. E aí, da questão 957, vai falar quais são, em geral, a correlação ao estado do espírito e as consequências do suicídio. As consequências do suicídio, os espíritos respondem, isso que eu estou falando aqui, são muito diversas. Por que, meus irmãos? Se nós temos auto-lesão provocada e desistimos da vida, em muitos casos nós estamos com algum transtorno, com alguma dificuldade psicológica. E lembra que nós não mudamos de imediato. Chegamos no plano espiritual com as mesmas dificuldades. Nós não vamos tornar anjos, porque mudamos de padrão vibratório. Vamos estar com as mesmas dificuldades e com uma ou com um acréscimo. Muitas das vezes, com a decepção de chegarmos no plano espiritual e encontrarmos verdadeiramente uma vida espiritual. Então, às vezes, vem o arrependimento que nos dá uma dor moral maior. Então, a gente pode baixar o padrão vibratório. Mas apenas fixadas? Não. Se alguma pessoa está falando isso daí, ela está equivocada, porque cada espírito é um mundo interno. Claro, nós sabemos que há as consequências, porque quando a gente comete esse ato, é uma transgressão da lei divina e nós abaixamos o padrão vibratório. Então, sim, provavelmente, a gente volta para uma reencarnação de resgate muito rápido ou passamos por um tempo no plano espiritual, em aprendizado. Enfim, vai depender muito do espírito. Há, porém, uma consequência a qual o suicida não pode escapar. O desapontamento. Ademais, a sorte não é a mesma para todos. E, para todos, depende da circunstância. Alguns espiam a sua falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquele cujo curso interrompeu. Mensagem que Emmanuel manda, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, sobre a prevenção ao suicídio. Emmanuel fala, Prevenção contra o suicídio? Ele vai dizer, Quando a ideia do suicídio, porventura, chegue até você, reflete, antes de tudo, na infinita bondade de Deus, que te instalou na residência planetária, solidamente estruturada, a fim de sustentar-te a segurança no espaço cósmico. Em seguida, ore pedindo socorro aos mensageiros da providência divina. Medita no amor e na necessidade daqueles corações que te usufruem a convivência. Ainda que não lhes conheça, de todo, o afeto que te consagram, e embora a impossibilidade em que te reconheces para medir quanto vales para cada um deles, é razoável ponderares quantas lesões de ordem mental lhes causaria com a violência praticada contra ti mesmo. Se a ideia perniciosa continua a torturar-te, torturar-te mesmo, que te sintas doente, refugia-te no trabalho possível em que te mostres útil aos que te cercam. Visita um hospital onde consigas avaliar as vantagens de que dispõe em confronto com um grande número de companheiros portadores de molestias irresistíveis. Vá pessoalmente ao encontro de algum instituto beneficente, aqui se recolhem irmãos necessitados de apoio total para os quais alguns momentos de diálogo amigo se transformam em preciosa medicação. Lembra-te de alguém que saibas em penúria e busca avistar-te com esse alguém procurando aliviar-lhe a carga da aflição. Comparece espontaneamente aos contatos com amigos reeducando que se encontrem internados em presídios do teu conhecimento de maneira a prestares a esse ou aquele algum pequenino favor. Não despreze a leitura de alguma página esclarecedora capaz de renovar-te os pensamentos. Claro, a mensagem de Emmanuel é muito grande, mas ele vai dizer nesse sentido. Volte-se para o caminho do bem, trabalho, as leituras edificantes, apresse e é claro, se reconectar consigo mesmo. vamos ler aqui meus irmãos para finalizarmos uma mensagem do gigante deitado o resgate quem não lembra do gigante deitado nosso querido irmão que a gente sempre fala aqui no evangelho claro, teve uma vida muito atribulada pelas dores físicas pela deficiência visual não conseguia andar mas nunca desistiu do trabalho claro, com sempre bom humor com sempre boa vontade mesmo com muitas dores o nosso querido Jerônimo Mendonça gigante deitado nós vamos ler um caso aqui sobre ele havia acabado de dar uma entrevista na televisão só Deus e seus mentores sabiam a dor que estava sufocando Jerônimo particularmente nos olhos que até então não haviam sido extirpados o casal amigo que hospedara insistira com a entrevista o marido era médico passou-lhe os olhos um ungüento oftalmico que lhe suavizara a dor na entrevista o repórter fez a pergunta costumeira sobre a felicidade e a resposta já se tornava de praxe Jerônimo Mendonça nosso gigante deitado responde a felicidade para mim deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer seria poder virar de lado aproveitar a chance e falara sobre o amor e o valor da vida ao terminar o telefone tocou o senhor acabou de me salvar a vida posso conversar em particular com o senhor então ele deu essa entrevista falou do valor da felicidade para ele que seria virar na cama que ele há muitos anos não virava e o telefone toca ali onde ele estava dando a entrevista e uma mulher fala eu posso falar com você você acaba de me salvar a vida na casa dos amigos apresentou-se uma senhora da alta sociedade ela foi até a casa e contou o caso para ele a vida para mim não tinha mais sentido uma tristeza imensa tomou conta do meu ser nada estava bom nada me entusiasmava tinha tudo que eu queria dinheiro roupas joias enfim uma casa luxuosa tudo porém um vazio imenso na alma me rodeava pensei no suicídio e articulei um plano comprei ingressos para minha família e ir para o teatro aleguei indisposição ficaria sozinha em casa tudo pronto estava com o veneno na mão para ingeri-lo quando pensei deixei-me ver as últimas cenas deste mundo cão liguei a televisão e o senhor falava sobre a felicidade o amor e o valor da vida despertei sinto-me envergonhada aqui estou ela estava ali prestes a cometer o suicídio liga a televisão e vê essa entrevista do nosso querido gigante deitado que tinha uma energia muito boa um bom humor claro muito direto muito espontâneo orientada passou a ver a vida com outros olhos por certo foram os espíritos amigos que a inspirou para ligar a tv na tentativa de socorrê-la o suicídio é elucidado com perfeição nas obras espíritas e é claro meus irmãos para quem acha que a vida acaba no túmulo lê do engano como nós estamos dizendo aqui tal ocorre na visão materialista que felizmente já está em declínio frente às provas cabais da imortalidade da alma para o espírito imortal suas atitudes serão responsáveis pela sua desdita ou felicidade nós sabemos muito bem disso aqui pelo espiritismo meus queridos irmãos é claro que isso foi algo muito breve que nós falamos há um material muito mais profundo quem quiser ter acesso a esse livreto que a gente leu aqui hoje basta colocar no google o livreto de suicídio da FEB tem outros também tem o centro de valor a vida CVV que tem o número de 188 que ajuda claro lá também tem vários materiais de ajuda busque uma ajuda busque um profissional não deixe para amanhã volte-se hoje aprenda hoje você pode sim ter uma vida integralmente um pouco melhor modificando aí poucas coisas às vezes tá bem vamos para a nossa prece final encerrando aí com muito amor com muita gratidão esse mês de temática do setembro amarelo a gente volta sem dúvida a falar sempre de saúde mental de prevenção ao suicídio e eu torno aqui o pedido a vocês que tem responsabilidade social se você é policial civil ou militar faz parte pode juntar um grupo de amigos e até escolas públicas falar sobre isso se você trabalha em instituições de idosos instituições de crianças e adolescentes fala também um pouco sobre esse tema claro numa comunidade fale também se você não é espírita mas tem às vezes um grupo de um banda de candomblé fale sobre a prevenção ao suicídio com essas pessoas também fale na sua família com seus amigos muito importante um tema para a gente debater sempre e levar muito é claro meus irmãos como eu sempre falo antes de falar de um tema importante sobre esse peça a Jesus a intuição peça a Maria a proteção Maria que é a grande responsável aí pela legião dos servos de Maria peça a intuição não tenha medo vá com muito amor boa vontade faça a prece a Maria peça a Maria a intuição quando for ajudar alguém vocês também meus irmãos que são espíritas trabalham aí no corpo de bombeiros como os nossos irmãos bombeiros auxiliam salvam vidas também quando forem orientar peça ajuda a Maria peça ajuda a Jesus vá com muito amor boa vontade que é claro que a espiritualidade estará ali ajudando vamos para a nossa mentalização e prece final já tranquilizando os nossos pensamentos relaxando um pouco o nosso corpo voltando mais uma vez os nossos pensamentos para a espiritualidade sentindo-nos mais próximos da espiritualidade relaxando e tranquilizando para recebermos o passe as vibrações finais elevando suavizando respire fundo tenta respirar imaginando o ar no topo da cabeça ou se imaginando como um balão enchendo bastante de ar o corpo como nós falávamos no último evangelho sinta o seu corpo respirar por todos os poros sinta o ar oxigenando seus pulmões mas também o seu cérebro a sua corrente sanguínea sinta tranquilidade neste momento vamos agradecer a Deus pedir a ele que esteja conosco neste momento de passe estamos numa região tranquila limpa agradável suave desenhe a região da forma que você preferir quem gosta de mar pode ir até o mar quem gosta de cachoeira vá até a cachoeira quem gosta de rio lago quem gosta de montanhas quem gosta de estradas não importa a paisagem que te traz uma tranquilidade um bem estar visual imagine neste momento este local sinta esse local o cheiro desse local se é numa montanha o cheiro das árvores o vento se é na praia sinta o cheiro da marizia sinta a areia conecte-se com a natureza conecte-se com este momento acaricie a você mesmo faça um carinho em você mesmo há quanto tempo você não sente seu próprio corpo dê um abraço em si mesmo você é muito importante a sua vida é importante sinta a importância da sua vida sempre que possível valorize a sua vida valorize este corpo que neste momento está te dando a oportunidade de materializar os seus pensamentos as suas ações o seu trabalho os seus desejos os seus estudos seja grato e grata ao seu corpo a sua existência estamos juntos neste momento do passe estenda com muito amor as mãos para cima vamos receber o passe através da equipe que nos ajuda sempre aqui desses irmãos queridos vamos entrar em conexão também com Maria neste momento ela que sempre nos ajuda nos temas de prevenção à vida querida mãe nos ajude neste momento do passe e hoje meus irmãos vamos pensar em alguém que está no plano espiritual e que infelizmente por alguma aventura desistiu da vida se você conhece alguém da sua família algum amigo vizinho alguém da sua cidade se você não conhece ninguém pense em alguém famoso que talvez você lembre vamos enviar essas boas energias a essas pessoas com uma mão você dá a mão a essa pessoa com a outra você pode distribuir esse passe para quem você quiser para alguma pessoa necessitada hoje pode trazer de uma a duas pessoas e vamos distribuir o passe de mãos dadas a gente sente a energia cruzar entre as mãos entre os olhares e a gente se sente grato mais leve mais conectados com mais amor com mais gratidão sorria agradeça deseja essa pessoa melhoras seja aonde ela estiver fale algo bom algo positivo quando eu faço a prece final vocês recebem o passe gratidão Deus gratidão por este momento mais uma vez que juntos estamos aqui realizando este evangelho os nossos irmãos que estão ouvindo aqui ao vivo ou gravado que possam receber neste momento as vibrações positivas que são doadas através dos médiums encarnados dos espíritos também que nos ajudam que boas energias possam estar com todas as pessoas independente de onde estão que elas possam receber Deus permita-nos também a fluidificação das águas que possamos tomar este medicamento que nos ajuda sempre querido mestre Jesus e mãe Maria se algum desses irmãos ou irmãs que estão nos ouvindo estiver nessa semana pensando neste ato de muita dor que os mentores possam ir agora ao encontro dessas pessoas e que de forma direta ou indireta auxiliem essas pessoas e auxiliem também as suas famílias para que possam observar muito obrigado nós agradecemos essa oportunidade de mais um trabalho espiritual que Deus possa nos abençoar obrigado a equipe espiritual a todos vocês que ficaram até aqui e neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja graças a Deus queridos irmãos e irmãs vamos nos despedir das pessoas que a gente trouxe hoje para o evangelho pedindo que Deus esteja com eles e vamos retornar ao nosso corpo físico agora movimentando os pés as mãos abrindo os nossos olhos bem devagar continue ainda com a respiração tranquila e é claro não esqueça de agradecer a Deus e nos ajude envia este evangelho para alguém que você acha que tem a necessidade de ouvir também meus irmãos e minhas irmãs nos sigam lá nas redes sociais para a gente conversar bater um papo nós temos o Instagram aqui do na luz do espiritismo arroba na luz do espiritismo e o meu de psicólogo arroba o igomper se a gente está sempre respondendo as dúvidas lá e eu mando um abraço para todos vocês hoje devido ao nosso tempo não vou conseguir mandar um abraço para cada um de vocês mas eu peço que Deus os abençoe que Deus os ilumine obrigado na semana que vem a gente retorna até breve meus irmãos e minhas irmãs e minhas irmãs